Boa noite Roberto, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Quero aqui dar uma notícia em relação ao pagamento do salário do mês de março, no dia de amanhã, no dia 26 de março, a todos os servidores públicos e estaduais, tanto aposentados, pensionistas, como servidores em atividade. São 492 milhões de reais que entram no caixa dessas pessoas, desses servidores e que, portanto, estão presentes praticamente nos 141 municípios de Mato Grosso e fazem com que a economia gire, que o comércio local, que esses recursos entram e vão ser consumidos ali, boa parte dos recursos, nos comércios das respectivas cidades de Mato Grosso. O que é muito importante para que a gente mantenha a nossa economia aquecida. Então, essa é uma notícia, o governador determinou e nós fizemos, então, essa antecipação uma semana antes da Páscoa para que os comerciantes possam, de fato, ter e os servidores possam gastar e os comerciantes também terem o seu comércio, o seu negócio em pleno vapor, em plena atividade, com todos os cuidados, com o uso de máscara, com o uso de álcool em gel e com o distanciamento na medida do possível, mas os mercados aí funcionando e as coisas funcionando regularmente dentro da maior segurança possível. Então, esse é o recado que nós temos 492 milhões de reais injetados nesta sexta-feira na economia de Mato Grosso com pagamento dos servidores públicos. E uma outra notícia, também importante, é que o governo não está parado. O governo já fez diversas interrupções com inúmeras empresas em relação à vacina. Nós temos 100 milhões de reais reservados já para serem gastos com vacinação, com compra de vacinas, com seringas. Inclusive, há seringas. O secretário Gilberto já fez aquisições, já tem um bom volume. Nós precisamos de vacinas. Mas nós sabemos que não adianta assinar qualquer contrato com qualquer empresa. Hoje, ocorreu uma operação da Polícia Federal que prendeu um empresário que se passava por um representante no Brasil da vacina, salvo engano, da AstraZeneca. E ele, na verdade, era um estelionatário. Estava querendo enganar aí prefeitos e mesmo até governadores. Então, nós estamos muito atentos a isso. Propostas chegam toda hora à mesa, mas não passa pelo nosso checklist, pelo CRIGO, porque essas empresas não têm contrato de exclusividade com o laboratório. Então, isso torna o caminho mais difícil para que a gente chegue aos laboratórios. Mas o governador vai, certamente, daqui a alguns dias, soltar uma notícia importante. Já está em uma fase bem avançada com o consórcio de governadores para divulgar aí uma aquisição de vacina para nós aqui, Mato Grossense. E o trabalho continua. Espero que isso, de fato, seja uma notícia ser dada a todos os Mato Grossense muito em breve. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos.